Esse é o DJ Novo, uma chave de São Paulo E chica que o DJ tá um trecho E chica que o DJ, ó Então coloca o Gascan e o bebê Aquela blusa 100% o pôr A sensista do Sping Blade Estilo chave que as princesa curtir E a planta que brota da terra Que transa uma necessária entre a gente Se fica esse papo pra fora não transa Tu vai sair de ouro e a quente É melhor tu pisar fofo Tu só observando os amigos o dinheiro O que fecha na alegria O que fecha no sofrimento Se a grosso pros invejosos Que o recalque tá demais Tu é tipo de que vigarista Tenta passar a perna Mas o final tá sempre atrás Nossa aparência é chave Humildade vem do berço Estica que os moleque é o trecho Estica que os moleque é o trecho Se o sono daí veja leve Meu Deus tá sempre atento Estica que os moleque é o trecho 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 Esse é o canal do mau mana dança um sábio O canal mais chave que tá tendo Eu coloco o gascão do bebê Aquela blusa 100% puri A sergista do Sping Blade Estilo chave que as princesa curti E a planta que brota da terra Que transa o amor necessário entre a gente Se fica esse papo Pra fora não transa Tu vai sair de ouro e a quente É melhor tu pisar fofo Tu só observando os amigos Dinheiro O que fecha na alegria O que fecha no sofrimento Se a grosso pros invejosos Que o recalque tá demais Tu é tipo de que vigarista Tenta passar a perna Mas o final tá sempre atrás Nossa aparência é chave Humildade vem do berço Estica que os moleque é o trecho Estica que os moleque é o trecho Se o sono da inveja leve Meu Deus tá sempre atento Estica que os moleque é o trecho Estica que os moleque é o trecho Estica que os moleque é o trecho